Essa aqui é a primeira punica, Aira's Oculus. Essa primeira dungeon aqui de Aira's Oculus ainda é bem tranquila de pra punica, cara. Bem mais de boa do que as de Phaeton, por exemplo, sabe? Só que ela já vem na dificuldade Hard, então a gente não pode errar, saca? Se errar, vai dar ruim, vai dar wipe. A mecânica dela é uma mecânica bem simples. A gente vai lutar com o boss e esse boss tem uma defesa que ele vai aumentando sempre que ele vai tomando stun. Então ele vai recebendo debilidade e ele vai aumentando o ataque power dele. No caso, a debilidade é aquela barra de Stagger. O que a gente faz? Quebra ele, bate nele. Quebra ele, bate nele. Só que vai ter uma hora que ele vai dar um agarrão. Aí a gente tem que deixar ele agarrar a pessoa. E quando ele agarrar a pessoa, a gente quebra ele com o Stagger pra debuffar ele. Se a gente não fizer isso, é wipe na certa, tá ligado? Então essa é a única mecânica que esse boss tem. Desvia, quebra ele. Na hora que ele agarrar alguém, fica na frente dele pra gente deixar ele agarrar a pessoa. Agarrou. Quebra ele e debuffa ele de novo. Não tem segredos. Olha lá. Quebrou a primeira vez. Ganhou um ataque power aqui em cima, ó, viu? Self-torture. E tem que ficar esperto também. Que na hora que ele der um gritão, ele vai, quer dizer, que quando ele gritar, ele vai dar uma rodopiada. Quando ele for fazer isso, você sai de pé dele, véi. Esse não é hit kill. Sai de pé, sai de pé. Nossa senhora pegou lá. Viu? Essa rodopiada. Se pegar no cara... Aí, fodeu. Quebrou ele duas vezes. Então essa mecânica agora, é só ficar atento ao agarrão dele. Pegou? Errou. Tem que deixar de novo. Se não deixar, véi, vai ficando cada vez mais forte. Ele dá uma piscadinha no olho dele, tá ligado? Tipo aquele... Nani! Sai de dentro, sai de dentro. 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 Ele vai morrer antes da mecânica Beleza, deu pra matar antes Puta que pariu Eu tomei explosão bem no finalzinho É louco Vamos lá, agora é o palhaço Eles vão ver, bem tranquilo Não é Nenhum segredo matar esse aqui também não A outra é difícil A outra do Albion já é um pouco mais complicada Porque lá tem que ter Todo mundo tem que ser entrosado O Baiacu gigante Que a gente luta contra lá Ele é foda pra caralho Ele dá Ele dá muito dano Mecânica de hit kill Vou levar um espantário só pra ajudar O cara já falou ali, flame grenade Pra gente poder fazer os esquemas com ele Então vocês vão ver bem Leva flame grenade Leva flame grenade Quando ele for pro mundo colorido A gente leva um espantalho Pra poder colocar ele num lugar mais focado Deixar uma área mais aberta Pra gente poder brigar Ele faz isso com 16 barra Então com 16 barras Ele já vai pro mundo colorido Tá ligado É uma parada que a gente tem que evitar também Igual vocês viram Que ele sobe na bola aqui E sai correndo atrás da galera Lá dentro Quando ele estiver num mundo colorido Isso dá muito dano Sabe Eu acredito que aqui também dá Então toma cuidado de receber isso daí Esse triple punch dele aqui também Dá muito dano Quando recebe junto Então toma cuidado Evita os danos azul dele Pode te dar stun Ah lá Ele foi lá pra dentro Aqui a gente bota o espantalho já Pra chamar a atenção dele Ah lá Eu fui chamado Aproveita pra dar um burstzinho de dano nele Sabe o meu bagulho Normalmente cada um da PT usa Sabe Esquivou Sem vergonha Ou somente duas pessoas Vocês podem também usar a dark bomb Pra aumentar o DPS de vocês nele Não foi nenhum Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Viu Se não acertar aquilo ali Ablau Vai embora mesmo Olha a mecânica da bola Ele vai cair sozinho Tá vendo Caiu sozinho Debuffa ele Deu tempo de tomar a bordoada Agora ele vai fazer a mecânica da Colocar as bolas no mapa Tá vendo Aí vocês tem que vir E estourar isso aqui Normalmente o que a gente faz A gente separa os lugares Pra galera cuidar Tá ligado Fica tipo um no sul Um no norte No oeste No leste Vocês podem usar também Time's Potion Time's Top Potion Pra Pra não tomar muito dano Pra não tomar dano Na verdade Time's Top Potion Você fica Vulnerável Portal Tem as mecânicas de counter Também Que vocês podem aproveitar Pra dar dano nele Evita tomar o dano Dessa bolada Essa bolada machuca Pra caralho Se pegar Vai doer E aí E aí E aí Cuidado Nossa mano, pra que fazer isso Mano, tem a mecânica do Fire Bomb Tem que ter usado Fire Bomb nela Tá vendo, se essa mecânica aqui pegar Você usa Fire Bomb nela, que se não Acontece Que mecânica em si, porque a mecânica dele é de estrela Você fica na posição correta lá e Eu vou fazer o outro depois desse Não, eu não tenho item level, mano Aí ó, lapada boa Pegou de novo, uma lapadona nele Vai ficar batendo no espantalho Depois a gente aproveitar bem, ó Ficou muito HP dele nessa Então lá, ele foi pro mundo dele Explodiu Evitou o dano Ah, se alguém tivesse aqui No caso, uma Espantar, ele ia ajudar Pra caramba Ah, ele tá morrendo já Errei Aí ó GG Boa Nice galera, é isso aí É uma mecânica bem tranquila De fazer ele E a mecânica de coração A gente usa Flame Bomb Ela É uma mecânica RNG Não é o tempo todo que faz Então por isso que eu falo pra gente Por isso que eu falo pra vocês Não apertem restart Antes do cara morrer Não tem necessidade De você ir lá e apertar Instantaneamente O bagulho Porque Não precisa Espera É uma mecânica RNG Não vai fazer sentido De um cara sair Espanando Ligando igual doido A não ser que seja No início do jogo Pô Se for no início do jogo Ali O cara Pegar E apertar Pra você Resetar E beleza Caso contrário Não tem necessidade Tá ligado Isso aí Fechou Essa é a mecânica Da área Airasóculos Tchau 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 Tchau